Música Então agora a gente chegou ao nosso terceiro mês, Sideral. Esse mês começa dia 15 do 3 e vai até 13 do 4. Surya in Mina Rashi, peixe sideral. Ok? Posso fazer uma pergunta? Pergunta, por favor. Esse Rashi, o que é? Rashi é a palavra em sânscrito para signo. Rashi significa coleção. E essa coleção aqui no caso é de carmas. Temos carmas de Makara, temos carmas de Kumba, temos carmas de Mina. Ok? E outra coisa, ali embaixo, o que é esse? São os planetas e o status dele. Se ele está feliz, se ele está triste. Sama é neutro, tipo, indefinido é uma palavra boa. Atichatro é muito ferrado. Utcha é tipo bombando. E Atimitra é muito na mansão do amigo, é cheio de grana. Tá, então nos ossos está muito diferente. Mudou? Tudo, sempre vai mudando. E é isso daqui a base que a gente usa para avaliar. Como é que a gente avalia? Como é que o capitão está na prova? Como é que o Surya está se sentindo? O Surya está se sentindo samba. Então, ele já não está muito, qualquer coisa que ia acontecer, ele está valendo. Aí, dependendo, é tipo assim, você gosta mais ou menos de ir para o shopping. Ok? Aí, está no mais ou menos já. Mas se tem alguma coisa no shopping que você acha que vale muito a pena, ou seja, se o cara de trás que está remando, fala, Nossa, vai ter uma apresentação lá do Krishnadasa. Então, vamos. Sacou? Aí, o cara que fala da apresentação do Krishnadasa, ele fala o seguinte, Vai ser de graça. Aí, você fala, pô, então vamos mesmo. Aí, o cara fala, não, vai ser mil reais a apresentação. Aí, você fala, pô, eu não vou. Entendeu? Tem vários níveis de, digamos, apoio caro. Quando está todo mundo, vai ser Krishnadasa, vai ser em Rishikesh. Te deram uma passagem business class. Não, pode ser first class para a Índia. E você foi convidada de honra, você, cara, não vai por quê, entendeu? Mas não é todo o tempo que acontece tudo assim, tipo, mar de rosas. Ok? Deu para entender? Esse exemplo ficou um pouco mais claro, como essas coisas convergem ou divergem. Então, agora, a gente está com Surya e Minarashi. O que é Minarashi, carnicamente? É todos os lugares onde a espiritualidade pode aflorar de uma maneira mais sincera. Ok? Sem muitos aprisionamentos. Sem muitas regras. Minarashi é o lugar onde o carma se torna livre. Então, é o lugar de, teoricamente, espiritualidade ou loucura. Certo? Então, nesse lugar. Ah, o foco. Tá, espiritualidade, vou ver. Vocês viram aquele filme, eu não sei se era do Almodóvar. Vou ver. Vou ver, que era. Viu isso, viu? A ideia de usar esse bôbeiro aqui é que existe ainda um componente de todo aquele oba-oba artístico do último mês. Criativo, de projetos, etc. E tal. Mas todo aquele processo do Júpiter enchendo o saco. Não é pra aí que você tem que ir. Não é pra esse milhão que você tem que ganhar. Vai pra Rishikesh. Vai pra Tailândia. Vai pra não sei o que. Ele ganha força. Certo? Então, pelo fato de a gente, no mês anterior, tava a Surya remando. Saturno atrás, de boa. Chane lá. E o Júpiter meio que não é pra ir, não é pra ir, não é pra ir. Agora o Surya tá na frente e o Júpiter pulou pra ser o síndico do Surya. Então, o cara que tava em terceira ordem passou pra segunda ordem. E sempre o cara que tá em segunda ordem acaba tendo mais efeito em relação ao que que tá acontecendo com o cara que tá remando na frente. Tá fazendo sentido isso? Mas ele continua remando pra trás? Calma. Aí depende. Você não sabe pra onde o Surya tá remando. Entendeu? O Surya agora tá remando. O Surya virou e tá remando pra direção onde o Shani, onde o Guru tava remando. Onde o Júpiter tava remando. Aí eles meio que tão remando junto. Mas a direção mudou. Só que o barco tá com uma inércia ali. Aí você, tipo, vai continuar remando porque, tipo, o Rio tava levando pra um lugar. E agora você, putz, tá querendo mudar de lugar. Entendeu? Então, se o mês do carnaval foi o mês de apogeu do Justin Bieber, agora é do tipo, cara, vamos virar George Harrison, vamos pra Índia, vamos gravar Hare Krishna e, tipo, acabou essa história dos Beatles. Entendeu mais ou menos com a ideia da coisa? Então, se antes você tava achando aquele mundo muito, tipo, é o Chan demais, Justin Bieber demais, não se preocupe. Depois vai passar. E esse é um período onde vai ser bom de você ficar sozinho. Vai ser um período que vai ser bom de você viajar pra uma Índia, se você quiser viajar. Mas não pra Disneyland. Disneyland você vai no carnaval, se você quiser. Entendeu? Porque a chance de você chegar na Disneyland nesse período e tá feliz é baixa. A não ser que tá já tendo um retiro de húdula lá muito fora do normal. Ok? Bom, mas pode ser, na Disney pode acontecer tudo. Certo? Então, nesse sentido, a gente vai ter um elemento muito importante aqui. que é que a distância disso daqui, pra isso daqui, do Guru pro Surya, é uma distância onde o cara, o que tá na segunda, o Guru que tá ali atrás do Surya, ele tá gritando no ouvido do Surya, ele tá expectando assim, 95%, o cara tá falando, não é pra ele não, porra, vira, vira, vira. É claro que o Guru não grita assim, mas é só pra dar um tom. No sentido de que é provável que muitas das coisas que estavam aparecendo num momento, de alguma forma, quem entrou naquele trem, conseguiu entrar. Quem veio depois bateu de cara na parede, ou na cara na porta. Sabe qual é aquela sensação assim, tipo, passou, tem uma janela kármica ali, importante, pra novos processos artísticos serem lançados. Depois disso, ela fecha abruptamente. Então, é aquele negócio assim, que não é uma moda que tem vários artistas de uma mesma forma. Então, é tipo, um passou e virou, sei lá, uma Britney Spears, no sentido de que é moda de filho único. E não é exatamente assim que fica um tempão gerando aquela convergência kármica, ok? Então, esse é um período muito potente pra as pessoas resolverem questões de espiritualidade que estavam largadas. Por exemplo, eu acho que o meu tio vai fazer a caminhada do Santiago nessa época. E a viagem dele tá marcada já, tipo, uns três ou quatro meses, ou mais. Pra você ver como é que o karma se mata, né? Ele marcou pra essa época, em um certo sentido, porque isso dependia. Então, oi! Então, vocês podem ver, que nesse gráfico aí em cima, tem dois bonequinhos. Um com chapéu, muda, e outro sem chapéu, chupa. Mas, basicamente, o que é importante citar nesse gráfico, é que se vocês verem que do lado do que está o círculozinho do chupa, está escrito u-tchã. Isso é significativamente muito importante pra espiritualidade, porque chupa, teoricamente, é o grupo desmatérialista. E sempre que ele passa por feixe, isso de alguma forma dá falta. E abre-se um espaço, pra que as pessoas percebam que nunca foi a matéria que deixou ele extremismo, e sim um espírito. Tem toda uma história cosmogônica aqui, que nesse momento eu não quero falar, se colocar a gente no final, vocês me adoram, tinha uma história de Deus que eu não sei falar, é o bom. Mas, parece também, esse processo de chupa-ta-ú-tchã, ou seja, ele está buscando a espiritualidade mesmo, a maturidade, num símbolo de Júpiter. E o Júpiter está num símbolo de chupa. Isso é como se os dois tivessem muito potentes. pra fazer alguma forma, isso aconteceria. Então, se tem alguém que, de repente, te chama pra fazer um retiro muito louco nessa época, e é na escandinávia. Se você nunca for pra escandinávia, você já fala assim, não tem problema, aqui tá no seu passaporte, aqui tá pelo passagem aérea, aqui tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai. Ok? Porque esse é um período, onde os dois mestres, de alguma forma, de matéria desse espiritualista, vão estar convergindo, pra arrematar com uma direção espiritualista. Então, se o mês anterior foi o apogeu, por manter a vida, esse mês tem muita potência pra você fazer coisa espiritualista. Ok? Pode ser, pode ser pregrinação, pode ser visitar templo, pode ser fazer retiro de meditação, pode ser fazer caridade, pode ser viajar por lugares muito apostados, pra reservas naturais, lugares onde sejam selvagens, no sentido bom do termo, não no sentido capricórnio. Capricórnio é onde tem meão. Então, peixes é onde tem oceano, é o link que eu quero, ok? Ébio. Então, eles são um período muito bom para estar sozinho e para se jogar no infinito. Principalmente dia 25 de fevereiro, se quiser anotar. 25 de fevereiro é o dia de abogia ao máximo de chuva no ano. Vai levar um ano para isso acontecer de novo. Isso sempre acontece com o voto de março. Mas e esse março? Esse março vai ser um março muito abençoado. Porque o regente do síndico de chuva vai estar dando passagem de graça para ele. Não precisa nem pagar, é só ir para o livro que está fazendo para você, ok? Então, é um bom período para... Se você não gostou do mês de fevereiro, no sentido, do conselho carnal que ele deixa. O mês de março é o grado de março. São sempre bons para limpar, para mudar a situação. Se você está lá fora, você muda para dentro, ok? Entendeu mais ou menos? Qual é o grau da beirada do síndico de peixe? Antes a gente está num lugar que era do carnaval, não sei o quê, etc. É cheio que o síndico de peixe começa a chover, faz um letivo, fica no lugar fechado, com um lugar mais introspectivo, etc. Porém, as pessoas que tiveram muito no espírito de continuar na vibe anterior, na televisão, provavelmente ali o negócio vai as etapas. Porque a pressão que estava sustentando aquilo do chame, segurando a onda do chupro, vai dar uma enfraquecida. E rapidamente, uma coisa que está muito por um lado, a gente sentado lá fora, em um minuto vira e a gente tem que se mudar para dentro. Entendeu? Esse exemplo de como é que o de hoje funciona, tudo é o que está acontecendo no momento que a gente está falando. Está relacionado ao que está acontecendo nesse período de tempo. Ok? E se você chover com uma cara e com uma, a gente estava na parte de fora, de dar uma boca, com sol, com grama, com carnaval. Chegou mina, choveu, foi para dentro, etc. É um momento muito mais profício e introspectivo. Se você quiser ficar lá fora, com um chupro. Vai ser difícil você continuar tomando sol lá fora. Vocês conseguem ver esse exemplo prático do que a gente está falando. Está evidente na cara, no sentido suficiente. Seja no passado, no mês seguinte. Então, nesse lugar. Os rescaldos de carnaval. Muitas pessoas ainda vão ficar falando Pô, mas foi um sonho de uma noite de verão tão bom. Por quê? Porque ela acabou, etc. Ok? Então, esse período do carnaval vai ser um pródigo em fazer grandes amores e desamores. Esse período do carnaval. É um período muito bom para as pessoas se apaixonarem locamente. E, um mês depois, a pessoa voltar para a China ou outra coisa. Vai ter muito essa potência de fazer um brilho muito forte. Depois, esse brilho vai mudar a característica muito intensamente. E nem todo mundo vai conseguir acompanhar esse grau de mudança. Ok? Alguma dúvida? Preguntas? Não? Não. Graças. É o período bom? Essa época vai ser, tipo, abril. É. 15 do 3 a 13 do 4. É um momento bom para, tipo, estudar? Esse é um momento bom para fazer qualquer coisa relacionada à espiritualidade. Se você estiver estudando para, digamos assim, passar para o vestibular. Não é necessário a vestibular. Para você entregar uma monografia. É bom até o dia 15 do 3. Ok? Não. Mas se você for, digamos assim, estudar... É porque eu fui no congresso da área de ideia de monografia. Se você escrever isso até a entrada de mina, é bom. Pode ser. Porque, veja bem. Nada cabe de um dia do outro. Tudo que é plantado naquele mês vai ter aquela energética. Então, se você quer apresentar um negócio em setembro desse ano, quando é que a semente entra no solo? Porque a semente entrando no solo é que meio que marca a energética do que vai acontecer ali. Ok? E aí